O convênio firmado entre a Prefeitura de Picos e o DETRAN já está em vigor De acordo com o Secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Edilberto Cirilo Todas as atribuições do Estado no tocante à fiscalização foram repassadas para o município O ponto mais importante que eu vejo desse convênio é a questão de você poder fazer o trabalho completo Porque, por exemplo, nós estávamos na rua numa blitz Se viesse uma moto atrasada, não podíamos fazer nada Se viesse um veículo sem placa, não podíamos fazer nada A não ser ligar e pedir auxílio a alguém Se viesse um veículo roubado, não podíamos fazer nada Pois todo o poder que o Estado tem, nós também temos Tanto é que ontem nós fizemos uma pequena blitz para fazer uma experiência E ontem mesmo nós recolhemos 10 motos com problemas de emplacamento e um veículo Então, esses são veículos que estão circulando aqui dentro E você querendo ou não, esse veículo irregular Como ele já está irregular, os donos não têm aquela atenção E aquele cuidado, na sua maioria, da maneira que está conduzindo o trânsito Ele vai parar em qualquer lugar, ele vai passar em sinal vermelho Por quê? Porque ele já está, ele sabe que está errado Então, com isso, a gente vai poder inibir e cada vez melhorar mais a nossa situação do trânsito de picos Antes, a ST-TRAN atuava apenas contra as infrações de trânsito Como fiscalização de equipamentos de segurança e desrespeito à sinalização Com o convênio, os agentes vão poder atuar também no combate a crimes Como alcoolemia e veículos roubados A gente fazia a multa de capacete, de estacionamento, de velocidade, o cinto de segurança Aquela multa comum, que era a competência do município Agora, a gente recebeu já a competência do Estado Todas as multas que são aplicadas pelo Estado, nós podemos aplicar com esse convênio E estamos também recebendo a parte da União Com esse outro convênio da Polícia Rodoviária Federal Que devemos estar colocando em prática agora no mês de novembro Segundo Edilberto Cirilo A partir de agora, a Secretaria também vai fiscalizar com maior rigor O transporte de passageiros Os donos de vans e os mototaxistas irregulares Poderão ter seus veículos apreendidos pelos agentes Muda, porque aí nós vamos poder fazer a fiscalização dele também Então, com certeza, aí já muda também Porque nós vamos passar a fiscalizar esse veículo A partir de segunda-feira, nós vamos ter escala diária de fiscalização Tanto no transporte alternativo, tanto em regulado passageiro Tanto como também na questão do mototaxista Todo esse sistema que está irregular, nós vamos fiscalizar E fazer o aperfeiçoamento dessa fiscalização